Como a galera gostou do meu primeiro vídeo e tal, eu resolvi fazer a continuação. Pra você que não viu e porque sim, precisa de contexto, porque alguma dessas mudanças, na verdade, todas, passam pra essa continuação, clique aqui, vá lá, assista, aí depois você volta aqui. E, pois é, outra coisa que eu devo ressaltar é que eu mudei muito, cara. O filme simplesmente não existe mais nesse Resident Evil 2 Apocalipse, mas continuaremos com o nome, porque é o Apocalipse. Então, vamos começar dizendo que a Alice, ela tá investigando coisas que acontecem ao redor da cidade, desaparecimento de pessoas e tudo mais, tudo fora da polícia, porque ela foi meio expulsa, porque ela veio com o papo maluco, entendeu? Dizendo, ah, meu Deus, monstros, zumbis, esse tipo de coisa. A galera, tipo, what the fuck? E explica, é, você é uma maluca do caralho. Cris, precisamos só dizer que ele desapareceu ou abandonou a cidade. Eu acho que a única coisa do filme Apocalipse mesmo que nós devemos manter é o fato de que a galera foi abrir lá, comer, zumbi pra caralho, infectou a cidade rapidamente. Por isso que boom, deu um boom rápido, entendeu? Não foi um negócio progressivo que pessoas foram infectadas e tudo mais. O negócio foi rápido porque foi uma porrada de infectadão lá para o sol e a galera começou a enlouquecer. Uma coisa que nós devemos colocar é cenas da RPD, assim como no outro filme, lutando contra os zumbis, entendeu? Ao decorrer do filme e tudo mais. Mas principalmente nesse começo, quando o negócio deu boom, algumas unidades da polícia foram mandadas para o local e começou a guerrazinha lá e eles logicamente são massacrados. Enquanto isso, a Alice está fazendo, sei lá, uma entrevista com um cientista da Umbrella que queria revelar, entendeu? E a Alice, esse cientista e a sua família iriam tentar fugir da cidade juntos. À medida que o conflito iria se alastrar pela cidade, chegando mais ou menos na metade dele, você iria ver a Alice e o cientista e a sua família tentando passar no meio dessa putaria toda, vendo pessoas sendo atacadas, policiais fazendo barricatas, pessoas explodindo, coisas voando, caindo dos telhados, entendeu? O caos generalizado para você ver a gravidade da situação e como a Alice e todo mundo iriam reagir a isso. Principalmente a família, porque eles meio que, caralho, meu irmão, poesa. Agora chegamos em um ponto que precisa ser ressaltado uma coisa. Porque no jogo, para que as pessoas ou monstros ou sei lá o que, zumbis, não fugissem da cidade, formassem uma quarentena ao redor, entendeu? Teve um negócio que o governo fez e simplesmente fez uma quarentena e saiu matando tudo que tentasse escapar. É isso, cara. É isso que aconteceu. Agora, no filme teve um negócio tipo de um muro que saiu do nada, maluco. Botafogo. No filme não faz sentido nenhum. E a minha ideia seria um muro natural, tipo conjunto e cadeias de montanhas que fariam com que pessoas simplesmente não teriam para onde ir. Só teria a entrada. Seria a entrada ou um conjunto de entradas que eles poderiam passar. E essas entradas poderiam ser barricatas do governo, da própria Umbrella. Mas a cidade inteira... Não. Não é realista, maluco. É simplesmente não é realista. No meio disso tudo, nós temos que ter uma cena bastante interessante, que seria executivos da Umbrella, meio que decidindo se eles iriam usar a cidade como um campo de batalha, para eles testarem as suas armas, entendeu? As B.O.W. Isso tinha que ser importante e ia ser o foco do filme. Ia ser a empresa dizendo, foda-se, entendeu? Essa galera todinha, civil, polícia, foda-se. A gente vai usar isso daqui como um campo de batalha para testar as nossas armas. Se der errado, foda-se. A gente explode isso tudo e acabou. É isso aí. Podemos ter algum diálogo desses executivos dizendo, não, cara, a gente não pode e tal, isso não é humano, simplesmente só para ter um, sabe, um embate entre eles. Mas no final, eles, bem, vamos fazer o seguinte. Vamos mandar stars para poder conter, ou tentar conter, essa infecção generalizada. Se eles conseguirem, hum, vamos tentar a fase 2. Logo depois disso, temos uma cena, por exemplo, de um conjunto de helicópteros chegando, com símbolos da stars e tudo mais. Um helicóptero bem maior, com o símbolo da umbrella. E um helicóptero que não teria símbolo nenhum. Ele simplesmente ia ser preto. Sem muito foco, a câmera não ia focar nesse helicóptero, ele sai do conjunto, entendeu? Do bando, ele simplesmente sai. A maioria das pessoas, talvez, não iriam perceber o que é isso. Poderia não importar nada. Poderia ser um erro, ninguém sabe ainda. Porque isso é uma coisa que eu iria montar, entendeu, para uma próxima continuação. Agora nós temos a parte que mostra stars, entendeu? Os mercenários e tudo mais, como eles são efetivos, e eles realmente sabem o que estão fazendo. Eles estão matando zumbis e tal, eles controlam a situação até um certo ponto. E realmente, sabe, resgatando pessoas e tudo mais. Ah, eles, juntamente com a família dos cientistas e tudo mais, passando por esses locais, eles são atacados e resgatados por um esquadrão da stars. Esses seriam os nossos heróis. É body count. Essa galera ia morrer ao decorrer do resto do filme, tentando salvar a Alice, juntamente com a filha e tudo mais. Não estou dizendo que a Alice ia ser uma donzela no perigo, mas tem coisas que, tipo, ia ser cruel, cara. À medida que a situação iria se prolongar, cortamos para a sala de reunião, ia ter os executivos e tal, iriam falar sobre a situação no geral e como a stars estava lidando muito bem com a situação, podendo até erradicar a infecção como um todo. Mas, agora seria a parte da fase 2. Vamos realmente testar nossas armas contra os stars. Os stars são defeituosos, são armas defeituosas. Você pode interpretar isso como você quiser, eu não vou falar. Porque eu também, de novo, eu não quero me distanciar muito da franquia de filmes. É, porque tem que ter esse negócio super saudável, entendeu? Então, aí, naquele helicóptero com símbolo da Umbrella, ia cair várias caixas do céu e tal e iria liberar os monstros mesmo. Vários. E isso ia ser a coisa que a galera ia correr. Porque os stars, apesar de eles serem super treinados, mega fodas, ia ser uma parte que... Esse é um massacre, entendeu? Porque essas coisas, esses bichos, são super mega fodas. E as cenas mostrando os stars sendo completamente dizimados por essa galera iria ser o ponto alto do filme, sabe? A guerra mesmo entre todos eles. Até conseguindo matar alguns, mas massacre, maluco. E a hélice juntamente com a filha do doutor, porque a gente pode cortar o doutor, a mulher dele, em alguma outra cena, matando eles de alguma outra maneira, matado até por algum desses bichos. Ninguém se importa. Agora o resto do filme iria ser um negócio gato e rato entre o grupo de stars, juntamente com a Alice e a criança, tentando fugir de Recon City. Por causa que tem partes que o filme iria parar pra ter desenvolvimento de personagem, dar a hélice junto com a garota, entendeu? Criar uma ligação entre as duas. Também, entre os membros do esquadrão de stars, podemos introduzir um pouco mais eles, tudo mais. Parar. Isso iria decorrer de alguns dias. Não ia ser tudo de uma vez só, em uma noite. Ia ser um pouco lento em algumas partes, pra ter ação, mas também tem que ter desenvolvimento, cara. Você não pode simplesmente ter ação, 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 ação. Muitas coisas acontecendo, explodindo e tudo mais. Perto do final do filme, nossos membros da Star, juntamente com a Alice, iria, pra alguma instalação da Umbrella, descobrir sobre o plano dos executivos, que iria ser tornar a cidade um campo, entendeu? Simplesmente teste de armas, enquanto ela durar. Depois, destruir a cidade, quando não fosse mais necessário ela. E com essa verdade, e arquivos provando isso tudo, a Alice, juntamente com os membros, de novo, eles vão morrendo um pouco, um a um, cara. Eles vão morrendo, pra esses bichos, zumbis até, algumas emboscadas, pode colocar qualquer coisa. Mas esses membros tem que morrer. No final, tem que sobrar só a Alice, juntamente com a criança. Eles fugindo da cidade. Vamos colocar aí, o final de Resident Evil 2, eles fugindo em um trem subterrâneo. Sim, nós temos um grande Big Boss, que seria uma mutação, entre algum desses monstros e tal. Mas, no final, ia ser só isso. Pronto. Não ia ter a cidade explodindo, não ia ter outras coisas. Agora, um próximo filme... Aí, né? A gente pode botar a Jill, talvez. A Jill poderia ser o próximo protagonista. Então, pessoal, é isso aí. Tomás, que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer uma maneira um pouco diferente, já que eu tive que realmente falar o filme todinho, eu não completamente reescrevi a parada, entendeu? Certo que eu tentei colocar um pouco mais simples, colocando meus pontos e tal, e mudando completamente o filme original. Porque só algumas coisas realmente ficaram. Então, o filme original, desculpe, é muito parecido com o jogo, mas é uma merda, cara. É uma merda. A partir do Extinção, ele realmente teve a identidade própria e você meio que desligou um pouquinho a mente. Ok, aqui é diferente. É a sua própria parada. Mas quando tentou adaptar o jogo mesmo e fez o Resident Evil 2, é... ficou uma merda, cara. Não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir no Twitter. Também se inscreva no site Nível Ômega e qual você me dá, né? Aqui em cima é a enquete. Aqui embaixo, meu último vídeo. E fui!